Eu tô ligando pra me declarar Só quero um minuto da sua atenção Não tô nem a isso, seu jeito de amar Machuca o meu coração Pisa mais um pouquinho, que eu já tô calejado Não adianta ela só me maltratando e eu mais apaixonado E não dá pra explicar esse sentimento louco Quanto mais me machuca, mais pisa em mim, mais eu quero de novo E não dá pra explicar esse sentimento louco Quanto mais me machuca, mais pisa em mim, mais eu quero de novo Sim, eu tô ligando pra me declarar Só quero um minuto da sua atenção Eu não tô nem a isso, seu jeito de amar Machuca o meu coração Pisa mais um pouquinho, que eu já tô calejado Não adianta ela só me maltratando e eu mais apaixonado E não dá pra explicar esse sentimento louco E não dá pra explicar esse sentimento louco Obrigado.